Novo Aprenda e Ganha da Binance. Salve galera, Rodrigo Calabaque, seu canal Divulgador Cripto. Se liga galera, jogo rápido aqui, tá? Se você tiver no celular, você vai procurar Aprenda e Ganha aí na sua área de atalho. Se não tiver na área de atalho, você clica naquela opção de mais e depois clica em Aprenda e Ganha, beleza? Vamos fazer esse Aprenda e Ganha aqui da PowerPool. A gente vai ganhar aqui 3 tokens CVP. Faça assim que você vê esse vídeo, porque isso aqui costuma terminar muito rápido. Então eu vou clicar aqui, comece a aprender. Vamos clicar nessa setinha aqui para habilitar o questionário. Habilitou o questionário seguinte. Deve aparecer para vocês aí na ordem diferente da minha. Tanto aqui as perguntas, que essa pergunta 1 aqui, por exemplo, pode aparecer para você na 10. Como as respostas podem estar em ordem diferente aqui, tá? Então se liga aqui no que eu vou marcar aqui na pergunta para você observar a pergunta direito. E a resposta vai ficar aí marcada para você enxergar. Algumas perguntas são bem parecidas, então preste muito atenção. E eu não vou ficar lendo isso aqui não, porque eu não vou ficar fazendo trava-língua aqui de inglês, tá? Então essa primeira questão aqui é essa daqui, ó. A resposta maior. Vamos clicar aqui em Enviar. Próxima pergunta. Essa questão aqui, ó. Select a Correct. Ó, essa daqui é bem parecida com as outras perguntas que vai aparecer aí, ó. Essa daqui mostra aqui, ó. Resolver Tap Job. E a resposta vai ser essa daqui, ó. Primeiro, dá uma lida direitinho aqui, ó. Limite, ordem, banho, ethereum, ok? Enviar. Próxima pergunta. Vamos para essa daqui agora. Olha aí a pergunta, galera. Preste atenção. E a resposta vai ser aqui, ó. Dap Nude. Enviar. Próxima pergunta. Essa daqui. Power Pool is considered. A resposta vai ser essa daqui, ó. Keep Bodes. Enviar. Próxima pergunta. O que é Power Pool? A resposta vai ser essa daqui, ó. Dap Nude Working, ok? Enviar. Próxima pergunta. What was Power Pool down? Vamos ver qual é essa daqui. Vai ser essa daqui, galera. Que termina aqui, ó. Com Power Indice. Enviar. Próxima pergunta. Olha só. Bem parecida com a outra. Só que essa daqui tem um intervalo. E a outra tinha lá outro nome, tá? Tap Job. E a resposta vai ser essa daqui, ó. DCR. Dollar Cost Average. Enviar. Próxima pergunta. Powered Pool Create Specifically. A resposta vai ser essa daqui. Não. É compatível com EVM. Essa daqui é muito parecida. Mas ela tá dizendo aqui que é não compatível com EVM. E essa daqui tá dizendo que é compatível com a EVM, tá? Muita atenção aí. Porque a resposta é muito parecida. Aí você deve se ligar nesse aqui, ó. Non EVM. Essa daqui é errada. A de cima é a correta. Enviar. Próxima pergunta. A resposta é dessa daqui. How do I study power? A gente será essa daqui, ó. To G. Cryptoconomy. Essa daqui. Enviar. Próxima pergunta. Select the correct description. Será a resposta essa daqui, galera, ó. It's and anud that's. Termina com algoritmo aqui. O nome. Ok? Enviar. Ver resultado. Quiz concluído com sucesso. Agradecemos por sua participação. Analisaremos e anunciaremos os resultados na página histórico de recompensa. Você pode consultar a página 48 horas depois. Para outros termos, clique aqui. Ok. Então era só isso mesmo, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí para fortalecer o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder vídeo novo. Forte abraço e até o próximo vídeo.